Salmo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém.